Vocês sabem, né, gente, que houve várias alterações no Código de Trânsito brasileiros e algumas infrações se tornaram mais rígidas e outras tiveram a gravidade reduzida, como é o caso dos condutores de motocicletas que trafegam com o capacete aí de segurança sem o uso da viseira ou do óculos de proteção. A Daiane Oliveira, ela preparou uma reportagem pra gente explicando direitinho essas mudanças no Código de Trânsito. Desde que passaram a valer as alterações do Código de Trânsito brasileiro, desde o dia 12 de abril, nós temos pontuado algumas situações, até porque surgem muitas dúvidas por parte de pedestres, principalmente dos condutores de veículos, em relação às mudanças, como era e como ficou agora com a alteração. E hoje nós vamos falar a respeito da condução de motocicletas com o uso de capacete sem a viseira ou sem o óculos de proteção. Foi um benefício aí até para os condutores de motocicletas, pois a infração teve uma redução no valor da multa. Antes, para quem veiculasse uma motocicleta, um ciclomotor ou até mesmo uma motoneta com o uso inadequado da viseira ou sem o óculos de proteção, ele cometia uma infração gravíssima. E isso agora, com a alteração do Código de Trânsito brasileiro, mudou e passou a ser uma infração média. Mas quem vai explicar melhor a respeito é o técnico do município, que vai falar, que tem um entendimento na área de trânsito e vai esclarecer também outros pontos em relação ao uso do capacete, ao uso correto da viseira e também do óculos de proteção e como fica as infrações a partir de agora. Vamos conferir. E em relação aos condutores de motocicletas com o uso de capacete sem viseira ou óculos de proteção ou que não circulem pela cidade com a viseira fechada. Então, todas essas questões, todas essas infrações aqui, até então, tínhamos como gravidade uma natureza gravíssima. Então, eram infrações gravíssimas no Código de Trânsito. Foi passado agora, dada a nova edição e a nova redação, que são de natureza média. E o que muda? Primeiramente, a gente tem aqui a redução da pontuação, o que antes era 7 pontos no prontuário do condutor, agora são 5 pontos. Esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto, que é correlato ao primeiro, a gente tem então a redução do valor da multa propriamente E uma outra alteração que tivemos no Código de Trânsito, aproveitando o que estamos dizendo quanto à infração de natureza média, é que agora, infrações de natureza leve e média, elas passarão a ser convertidas por advertência, mas há uma ressalva. Essa ressalva é que o condutor não tenha incorrido em infrações qualquer, que seja nos últimos 12 meses. Então, se ele não incorreu em infração nos últimos 12 meses, a multa que ele teria aqui, ela vai ser convertida, então, propriamente a uma advertência, naturezas média e leve apenas. Como que era feita anteriormente? Antes dessa nova redação? Anteriormente, era facultado, era possível fazer o pedido dessa alteração, quando a autoridade de trânsito entendia, então, por mais educativo, essa nova forma. Então, nós conferimos aí a declaração do Edgar Wagner, que é do Departamento de Trânsito aqui do município, e vale lembrar, ressaltar aos motoristas, aos condutores de motocicletas, que continua sendo multa a pessoa que usar o capacete com a viseira ou óculos de proteção de forma inadequada, ele paga a multa, embora se o capacete estiver sem a viseira ou sem o óculos de proteção, a infração foi reduzida, passou de gravíssima para a média, vai doer um pouquinho menos no bolso, se ele for mutado, mas não é só isso, tem a questão da segurança também do próprio condutor e também da pessoa que ele está transportando no seu veículo. Então, fica aí o esclarecimento, lembrando que também no portal JP News temos alguns pontos a serem esclarecidos, para quem tiver dúvida é só acessar www.jpnews.com.br. Eu volto aos estúdios.